E aí, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui eu quero citar 3 canais sobre gráfica rápida, personalizados e sublimação que você deveria se inscrever. Muito bem, eu sou Adson Soares, se você não me conhece, esse aqui é o meu canal onde eu falo sobre design gráfico e gráfica rápida, inclusive já fica aí a primeira indicação, dica bônus aqui, indicação bônus, o primeiro é o meu. Só lembrando que a ordem que eu apresento os canais aqui não tem a ver com melhor ou pior, mais importante ou menos importante, vou simplesmente listar pra vocês aqui. E o primeiro canal que eu quero falar pra vocês, deixa eu só ver minha colinha aqui, é o canal do Silvio Conceição, tá? Fazendo a Festa Clube. Eu acho que é esse o nome do canal, tá? Silvio Conceição é o cara do canal, apresentador, e Fazendo a Festa Clube é o nome do canal dele. Cara, é um conteúdo excelentíssimo pra você que quer entrar no mundo da sublimação. E o cara é bem descontraído, dá pra ver que é um cara assim, bem profissional mesmo, né? Que começou de baixo, veio criando ali as suas coisas, veio conquistando o seu espaço, e tem muita experiência pra passar pra quem quer trabalhar nessa área. Então fica aí a primeira dica de canal, Silvio Conceição, canal Fazendo a Festa Clube. Agora eu vou citar um canal aqui que eu acompanho desde que tinha 5 mil inscritos, tá? Desde que essa pessoa tinha 5 mil inscritos, eu tô lá acompanhando, que é o canal da Tiara Ney, ou seja, o nome do canal dela é o Estúdio Tucci. É uma maravilha aquilo ali. Alguns dias atrás ela fez uma playlist falando sobre May, e esclareceu muitas dúvidas, ajudou muita gente. Eu sigo ela no canal, sigo ela também no Instagram, vale a pena você conferir também, tá? É um conteúdo riquíssimo pra quem quer trabalhar com papelaria personalizada. É uma maravilha. E você consegue entender, perceber pelos vídeos dela, que se ela pode fazer, você também consegue, cara. É só um pouquinho de criatividade a mais e investir nos materiais certos. E aí você começa a pegar a manha sobre papelaria personalizada. Então, segunda indicação aí, terceira, né? Porque primeiro eu indiquei o meu, depois o Silvio, agora a Tiara Ney. Enfim, terceira indicação aí pra você que quer trabalhar com papelaria personalizada, tá? Tiara Ney Estúdio Tucci. Terceiro, e não menos importante, um grande colega meu que me ajudou muito e tem me ajudado, a gente troca uma ideia legal, que é o Marcelo da Print Art Impressos. Cara, ali é sem igual. É uma pessoa com um vasto conhecimento na área de gráfica rápida e produção gráfica, que se você não segue ainda, você tá realmente perdendo tempo. É um canal que merece a sua inscrição, é uma pessoa, assim, de muita experiência, né? E de grande coração, que tá aí pra ajudar a gente pra somar nessa área de gráfica rápida. E é simplesmente rico o conteúdo do canal do Marcelo. Ele também tem um blog, né? Chamado Minha Gráfica Rápida, onde você encontra um monte de material pra download, encontra algumas informações. E também tem o Instagram, Minha Gráfica Rápida, onde volta e meia ele posta ali alguns vídeos rápidos de produção lá na gráfica dele mesmo. Alguma dica, assim, legal que dá pra você praticar também na sua gráfica. Então, vale a pena você acompanhar esses canais, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Citei três canais pra vocês. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, é só deixar nos comentários aí, que eu vou trazer mais três canais, eu vou trazer três dicas de como você conseguir clientes, eu vou trazer três dicas de como você vender mais na sua loja. Enfim, eu vou preparar uma playlist só falando sobre três alguma coisa, ou cinco alguma coisa, voltado pra essa nossa área, beleza? Curtiu essa ideia? Bem bacana, né, produção? Então, se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo, pelo amor de Deus, não se esqueça de clicar no gostei, não se esqueça de se inscrever no canal. E por hoje era isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!